No Vale do Jequitionha, uma ação policial conjunta prendeu um homem que se passava por pai de santo na cidade de Itaubim. A prisão foi pelo crime de estupro e também por ele ter engravidado uma jovem. Exatamente, Saulo. Olha só, de acordo com a Polícia Civil, ele voltava da Bahia, ele era da Bahia, mas voltava para Minas Gerais com a intenção de tentar resolver essa situação, mas ele acabou sendo preso durante uma operação realizada pela Polícia Civil na cidade de Itaubim. O homem de 41 anos foi preso por ordem judicial. Ainda de acordo com a polícia, as investigações começaram em julho do ano passado quando a corporação recebeu a informação de que o homem prestava assistência familiar para as vítimas de 18 e 20 anos, mas também teria cometido o abuso sexual contra as duas jovens. Inclusive, engravidou uma delas. Ainda de acordo com a polícia, após o ato, o homem fugiu da cidade. Mas ele mandava mensagens ameaçando as vítimas, os familiares dela, e que se as jovens o denunciassem para a polícia, ele, então, acabaria com a vida delas. Mas também, ele processaria elas, mas também se dispôs a casar com a mulher que estava grávida. A polícia informou que conseguiu documentos médicos das vítimas junto à unidade de saúde onde elas eram atendidas. Os documentos apontavam que as jovens se mostravam profundamente abaladas. Agora, o inquérito está sendo concluído e será remetido para a justiça. O homem foi encaminhado ao sistema prisional. Saulo.